Como funciona a máquina de vendas online? Será que vale a pena? Olá, meu nome é Diogo Mitsuda do blog MinhaCasaMeuTrabalho.com Nesse vídeo eu venho trazer alguns breves comentários do curso A Máquina de Vendas Online que muitos falam. Será que realmente vale a pena? Bom, aqui no meu blog eu venho dando algumas dicas pra você, como tá empreendendo, como tá construindo o seu negócio online. Alguns me perguntam assim, será que dá pra construir? Apenas pesquisando na internet, alguns conteúdos grátis e assim, eu digo que até dá, mas assim, mas o conteúdo está muito esparso. O conteúdo ele não tá certinho de uma forma que você entenda como funciona todo esse processo. E o que que normalmente eu falo pra pessoa? Eu falo que até dá pra construir, porém ele vai penar um pouco mais do que fazer um curso realmente. Mas por que uma pessoa que começa a empreender, construir o seu negócio online, ela precisa fazer um curso? Vamos pensar assim, todo mundo que começa uma carreira, sendo contador, advogado, médico, ela tem que fazer uma graduação, certo? Essa graduação, ela vai servir como base para que ela entenda todo o processo que ela vai aplicar na carreira dela, certo? Então, não é diferente quando você vai fazer também o seu negócio online. Você precisa de uma estrutura, você precisa de um curso pra mostrar pra você como você pode estar fazendo passo a passo cada detalhe. Então você começa na teoria, depois vai aplicando essa teoria e depois você vai pra prática. O curso é mais ou menos assim mesmo. O curso, a máquina de vendas online, pra quem que tá procurando um curso custo-benefício, eu indico sempre a máquina de vendas online. Porque ela traz um conteúdo de valor e também não tem um custo muito alto. Por exemplo, se alguém quiser investir na Fórmula Negócio Online, ele tem um valor um pouquinho mais alto, apesar de ser muito completo, mais do que a máquina de vendas online. Porém, pra quem que quer começar e não tem esse recurso ainda, eu indico que faça a máquina de vendas online. Porque esse curso vai trazer o que ela precisa, vai trazer o que ela tem que entender sobre o empreendedorismo digital e o marketing digital de afiliados. E essa pessoa vai começar a entender um pouco mais sobre como fazer a estrutura dela, o que que funciona a certas plataformas. E assim ela começar a realmente aplicar tudo que ela tá aprendendo. O Thiago Bastos, ele mostra tudo, realmente tudo que ele aplica. No curso, eu vou mostrar pra vocês em tela e vou também trazer algumas explicações do que que o curso vai trazer pra você. A máquina de vendas online, apesar do valor dele ser muito inferior do que os outros cursos, ele tem um suporte técnico muito bom, que pode te auxiliar no momento que você precisar de fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Mas também, pela vasta experiência que o Thiago Bastos, ele tem nesse empreendedorismo digital, que faz mais de 10 anos que ele faz isso. Então, ele realmente tem uma grande experiência nesse ramo. O curso Máquina de Vendas Online, ele é separado em 3 módulos. Ele é separado no primeiro módulo, que é o inicial, o segundo módulo, que é o intermediário, e o terceiro módulo, ele é um pouco mais avançado quando você vai aplicar realmente tudo que você aprendeu. Além desses módulos, o Thiago Bastos, ele vai trazer um bônus pra você. Esse bônus seria o webinário dele. Lá na tela do meu computador, eu vou te mostrar realmente, passo a passo, o que cada módulo vai falar e os bônus que ele vai trazer pra você. Vamos lá, então? Então, pessoal, tô aqui com a plataforma da Máquina de Vendas Online, do Thiago Bastos. Eu vou mostrar aqui pra vocês, essa aqui é a nova versão 3.0, tá? Do curso dele. Aqui estão os módulos, que eu vou falar pra vocês numa pequena videoaula, assim, né? O que esse curso pode estar oferecendo a vocês, tá? É um curso bem completo, curso que é um bom custo-benefício. Então, vamos começar aqui, tá bom? Bom, pessoal, aqui você vai ver o seguinte. A Máquina de Vendas Online, ela tá na versão 3.0, né? Como dito, antes ela começou com 1.0, 2.0, agora 3.0. Quanto mais avança, ele vai melhorando as aulas, ele vai adicionando uma coisa a mais. No módulo 1, podemos dizer que é o módulo iniciante. Esse módulo iniciante, ele vai explicar o conceito de marketing digital, hotmart e outros gatilhos mentais que você vai entendendo mais ou menos o que você pode estar fazendo com essa plataforma, como é trabalhar no marketing digital. Os conceitos, né, que eu tinha falado. Ele vai mostrar a plataforma que é o Hotmart, uma das principais. Também ele vai comentar como você pode estar escolhendo os seus produtos. Nesse slide, eu vou mostrar pra vocês o que seria mais ou menos o básico, o que o curso pode oferecer pra vocês. No módulo 2, é o módulo intermediário. Ele vai criar uma estrutura, ele vai mostrar como você pode estar criando uma estrutura com o seu negócio, com essa máquina de vendas online. Ele vai te ensinar também como você pode estar fazendo uma isca digital para que você possa estar capturando seus leads. No caso, os e-mails das pessoas, pra você estar mandando com o seu autoresponder pra elas. O autoresponder seria uma forma de você estar enviando e-mails automáticos. Ele vai fazer também uma análise de clientes. Aqueles clientes que você, no caso, pode estar conquistando e que vão dar retorno pra você. Porque não adianta nada você conquistar mil clientes e os mil não comprar de você. A gestão de leads é como você pode estar fazendo essa gestão desses leads capturados, desses e-mails que você capturou. Ele vai estar explicando a você como você pode estar administrando eles. No módulo 3, é o módulo avançado. Ou seja, é o módulo que você vai aprender a colocar em prática tudo o que você aprendeu no curso. O Tiago Bastos ensina tudo, realmente, passo a passo, o que ele fez pra ter sucesso, tá bom? É, no caso, a implementação do seu aprendizado durante todo o curso. Se você não estiver satisfeito, o Tiago Bastos vai dar 30 dias de garantia pra você que o Hotmart te oferece. É a satisfação garantida ou o seu dinheiro de volta. Se você não gostar do curso, você pode estar enviando pra ele que ele vai te devolver todo o seu dinheiro, tá bom? Então, não tem o que você perder. Porém, se você gostou do curso, realmente, e quer começar com o seu negócio online e viu realmente que funciona, e você tá abrindo o seu negócio online, então, realmente, esse curso é pra você. Então, se você gostou desse curso, eu vou deixar pra você os meus bônus de 30 dias pra adquirir no link abaixo ou no link que vai estar aparecendo pra você aqui na tela, que você pode estar adquirindo o curso A Máquina de Vendas Online 3.0. O que que seria acompanhado? Via WhatsApp, em texto ou em gravação de voz, que você pode tirar suas dúvidas referente ao curso do Tiago Bastos. A Máquina de Vendas Online 3.0. Você pode tirar suas dúvidas durante 30 dias comigo, que eu vou dar total auxílio pra você no seu novo negócio online, tá bom? Seu novo empreendedorismo. Mas também, vou te dar uma análise do seu blog. Quando você montar o seu blog, você vai ter algumas dificuldades, como você pode estar criando aqui, criando ali, o que que você pode pôr. Você vai mandar o seu link pra mim, dentro desses 30 dias, eu vou avaliar pra você o que que você deveria estar fazendo no seu blog pra poder estar melhorando ele e deixando como que ele pudesse converter mais pra você em vendas ou de captura de leads também, tá? Outro bônus também que eu vou dar pra você é o acesso vitalício do meu grupo do Facebook. Isso mesmo. Você vai ter o acesso que vai ser uma única vez que você vai entrar já vai ficar lá direto. Não vai ser válido por 30 dias, vai ser vitalício. Você vai ficar pra sempre lá dentro e você vai poder estar conversando com os outros afiliados que teve sucesso também, tá? Seria necessário você estar enviando via e-mail os dados seus, né? Que no caso seria os dados da transação, mas também o link do seu perfil do Facebook pra ele poder verificar a sua compra comigo. Mas também, o outro bônus que eu vou dar pra você, e esse é grátis também, é o meu e-book 10 dicas pra construir o seu negócio online trabalhando em casa. Esse e-book eu elaborei pra dando essas 10 dicas pra quem que tá começando a trabalhar online. Então, aquelas dificuldades que eu tive no início, eu vou estar passando pra você essas dicas pra que você possa tá não errando os mesmos erros que eu fiz, né? Mas sim, começando da forma certa, apenas da forma certa. Então, eu poderia cobrar muito bem, tranquilamente, um adicional. Você compra o curso, eu podia cobrar mais um valor X pra você tá tendo acesso a esses bônus pra mim, né? Mas, como estou dando gratuitamente esses meus bônus, basta apenas você adquirir o curso no botão abaixo e você vai tá adquirindo esses bônus gratuitamente. Na descrição vai ter um link, mas também nesse botão que vai tá aparecendo pra você, que você quer fazer o curso, você pode adquirir o curso e tá ganhando esses bônus que eu estou oferecendo pra vocês. Mas, olha, eu não sei até quando eu vou dar esses bônus. Eu só sei que é por tempo limitado que eu vou dar pra vocês, tá? E eu não sei até quando eu vou levar isso, porque a demanda poderá ser muito alta. Então, se você puder aproveitar, aproveite agora e adquira os meus bônus. Não sei até quando eu vou conseguir dar esses bônus pras pessoas. Então, se você quer realmente começar com o seu negócio online, clica no botão abaixo que está aparecendo aí embaixo, mas também assista o vídeo do Thiago Bastos. o que ele tem pra falar pra você. Se você gostou realmente e quer mudar de vida e quer começar o seu negócio online, então, clica no botão abaixo e assim você vai começar a assistir o vídeo do Thiago Bastos e assim você vai começar realmente a empreender online. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Então, até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.